Oi, oi, tudo bem? Tudo bem? Oi, tudo bem? Fora o tédio que me consomem todas as 24 horas A decepção de ontem, a decepção de hoje A desesperança crônica no amanhã Tenho vontade de chorar, raiva de não poder Quero gritar até ficar louco Quero gritar até ficar rouco E sem contar a ânsia de vômito Repulsão a tal pergunta idiota Fora tudo isso, meu amigo, tudo bem?